Bom dia, meus amores, a paz de Deus com toda a irmandade, tá tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Amores, o vídeo dele é praticamente uma continuação do dia 26, porque no dia 26 eu disse que eu ia firmar fazendo as compras que eu ia firmar, minha venda tá boa, são praticamente 8 horas da manhã, eu ia firmar fazendo as compras lá no mercado da preparação do final do ano, né? Que é o nosso refenho, mas não pude firmar tudo, porque as pessoas não gostam muito que eles filmam, e depois dessas quadras festivas, depois eu tô com um tufano novo, não quero perder um tufano por causa de pessoas incompetentes, então respeitei também as pessoas, então por isso que eu não firmei mas eu já preparei tudinho pra mostrar pra vocês o que que nós compramos naquele dia e provavelmente hoje, que é dia 30, sim, hoje é dia 31, estamos a fazer já a nossa ceia do ano novo passar o Reveillon mesmo em família, na nossa casa, não podemos sair pro nosso Reveillon aqui em casa e graças a Deus, Deus preparou uma boa porção para que possamos dar uma boa ceia de ano novo o Reveillon para os nossos filhos, os nossos sobrinhos que vão vir também, né? que não são tantos, pra evitar aglomeração, então vou mostrar pra vocês e fiquem comigo, vamos a essa! podem ver, o clima tá bem frio, bem cinzento, está serenado, deixa só mostrar pra vocês, não sei se vai dar virar a minha mão, tá serenado, hoje é um momento lindo, momento de alegria, mas infelizmente o clima tá assim, né? todo ele cinzento, com serenos, mas eu acho que já já isso vai passar, porque tá dá uma tristezazinha, mas nada então vou mostrar como é que tá a minha mesa, dos preparativos da nossa ceia para fazermos, aqui tá a nossa ceia, né? graças a Deus, essa foi a porção que Deus preparou pra nós é motivo de agradecer, porque nem todos os anos que temos esse tipo de ceia, né? mas hoje, graças a Deus, temos aí mas hoje, graças a Deus, temos aqui a nossa ceia então, aqui esta mesa, é uma das coisas que nós vamos fazer os bolos, os bolinhos que temos o ovo, tem o ananá, vai ter bolo de ananá, vai ter bolo de chocolate vamos ter o bolo simples, vamos ter as donas, que é o bolinho tem aqui o açúcar, então, tem aqui o açúcar vamos fazer bolos formigueiros também vamos fazer também algum bolo que vai lá, ou vai seca temos aqui os fermentos, temos aqui tudo, tudo, tudo vamos usar tem aqui o trigo também, né? a farinha de trigo tem o chocolate tem o coco, tem o pão ralado isso tudo vamos usar para fazer os doces, né? e agora vamos na mesa de que tudo está terra e aqui temos a outra mesa, aqui temos aqui a febra vamos grelhar ela temos aqui o frango, temos aí o cispi para fazer a sopa a sopa e a cachupa temos aqui a carne ainda está meia congelada, está pegada ela temos o tomate, temos aqui o catato esse bicho é da parte do norte temos aqui o bagre, né? que vai na muteta vai também na fumba temos a fumba temos o feijão que vamos fazer a cachupa e a sopa temos aqui o milho da cachupa temos aqui a muamba torrada de ginguba e a muamba de amendoim quem assistiu o vídeo do minha vida em Angola sabe muito bem que eu estou a falar da muamba ai, que chuva então temos aqui a porção boa que Deus preparou para nós eu estou feliz não é que um dia desse está chover mesmo o que fazer, meu Deus com esta chuva já pus o fogão no quintal para poder fazer as comidas mesmo no quintal até está dando uma tristeza mas é assim quando a chuva cai no início do ano ou no último dia do ano é benção então vamos a isso vamos receber a chuva com bem como benção e não há obstáculo que vai impedir o nosso dia, né? vamos lá fazer os pudins adoro 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 Eu chorei isso. Eu chorei isso. Como já começamos a fazer os doces, né? Então, eu já estou aqui para fazer o meu bolo de chocolate. Eu estou aqui para fazer o meu bolo de chocolate. Eu vou usar o chocolate, vou usar o açúcar, uma chave na de cada, o óleo e o leite. Então, também está aqui a fazer já os bolinhos, que são as donas. Estão aqui a ser feitos, só falta a ser feita. Continuando na minha receita, eu já tenho aqui os meus três ovos na banheira. Eu vou acrescentar mais um, o óleo e o açúcar. Temos aqui o óleo, o açúcar e o ovo. Já está bem viradinho. Agora eu vou acrescentar o leite. Vou virar novamente, vou fazer a mistura. Temos aqui a minha mistura. Agora eu vou acrescentar o chocolate. Vamos misturando também. Essa é a massa do nosso bolo. Agora vamos acrescentar aos poucos água, né? Acho que acho que é a massa. Agora vou acrescentar um quilo de trigo. Estou a peneirar. Eu gosto de peneirar sempre a farinha, para evitar qualquer lixo. Aqui está a minha massa do bolo de chocolate. Toda gostosa, toda fofinha. Bem mançuda. Então, já tenho aqui a minha forma já untada. E tenho aqui a minha massa já bem feita. Então, vou pôr a minha massa na forma, para levar ao forno. Então, vou acrescentar já o fermento. E vou virar. Aqui é a minha massa já na forma. Agora vou levar ao forno de 180 graus. Passando nos bolinhos, já estamos aqui a fazer os nossos bolinhos. Que é as donas. Já tem algumas fritadas, né? Então, aqui elas todinhas fritas. E depois vamos passar no melace de limão. E depois no pão ralado com açúcar ou coco também. Vai dar muito bom. E depois eu volto para mostrar como é que tudo ficou, né? Aqui está o meu bolo. Meu bolo de chocolate, né? O primeiro bolo a sair. Bem fofinho, todo grandão. Ai, Jesus. Agora vou untar ele. Que é fazer a cobertura do chocolate nele, né? Uma chave lá de chocolate. Flaviana, Flaviana. A manteiga. A manteiga tem que convidar na Mulher do Beto. Você vai ver se eu for lá na Mulher do Beto. E assim está ficando o nosso recheio do bolo de chocolate, né? Já está ficando o meu bolo. Minha mãe, vamos. Vamos falar de todo. Meu Deus do céu. Eu não vou dar mais fora. Funga Aqui está a ser feita a nossa funga Esse é o pão final da nossa funga Toda ela gostosa Saborosa Então já estamos aqui a terminar Com nossos preparativos Já são mais ou menos 16 horas Está a se fritar a batata Estamos aqui À espera da cachupa Também são as últimas coisas A família já aqui A lavar a lois A menina Suzeta Dá um oi aqui Oi Ela está com vergonha Temos aqui a tia Miria Miria, oi Oi, quando está com a bola Eu que cortei essa parte, sério Aqui a minha irmã não gosta de se apresentar Luisa, dá um oi Convidada especial Minha Minha Comadre Daqui a pouco vai sair os pedidos Aqui está a menina Franclina Minha sobrinha A verdinha Então já estou aqui Vou apresentar para vocês tudo que eu já fiz Desde manhã Por isso é que eu não estava a gravar mais Porque estava sendo difícil gravar e fazer as coisas Então já fiz aqui os bolinhos Que são as donas Tem vários tipos Tem de coco Tem de pão ralado Já temos aqui o ressos também E temos aqui o bolo formigueiro Temos aí o bolo de chocolate E também temos o bolo de ananás E temos aqui o pudim E começando na comidinha Nos molhos Temos aqui a salada Temos aqui O que é isso? Temos aqui a muteta Temos aqui a fúngua A fúngua é uma comida típica dos bacongos Da área do norte É a fúngua esta Temos aqui a carne Temos aqui a carne Ainda não organizamos bem as mesas Não temos toalha Mas daqui a pouco Quando os convidados começarem a chegar Ou as pessoas que vão comemorar conosco Na passagem do ano Vão chegar E nós vamos organizar melhor Assim está sendo a nossa ceia Da passagem do ano Assim ficou Nosso bolo de chocolate Todo gostosinho Lindo Deitei mais umas coisinhas Aqui em cima Sei lá qual o nome Está tudo fofinho Oi amores da nossa vida Tudo bem com vocês É da minha vida Mas eu falo já não Porque eles também Quero fechar o vídeo De 2021 Então esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que gostem Que todo mundo tenha uma boa entrada Deus abençoe a nossa vida A vida da nossa família De vocês amigos Olha aqui Filha única A mulher está do quintal Não Já vai vir um também Então Deus abençoe vocês todos Esse foi o vídeo de hoje Tchau tchau Beijinho Oi Tchau tchau Essa é a alegria A alegria contagiante Da nossa comunidade Essa é a turma Do quintal todo Esse é o Moisés Capqueno Moisés Novo membro Tchau 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 Tchau!